Nota Games de volta, e galera antes de começar o vídeo quero agradecer muito a vocês pelos 100 mil inscritos Quem acompanha o canal aí sabe o quanto eu lutei pra chegar nessa marca Muito obrigado a todos mesmo galera E quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos O canal aqui é focado em futebol e cada vez mais vou estar postando vídeos de futebol Não vou estar trazendo um especial de 100 mil inscritos agora Porque como me pegou de surpresa né, chegou chegando aí o pessoal Eu vou trazer em breve Mas então vamos para o assunto deste vídeo que é um assunto mais delicado, assunto mais sério Mano, tava navegando agora na internet e vi a seguinte notícia mano, a seguinte notícia Grêmio é denunciado e será julgado no STJD por injúria racial contra atacante Do Fluminense Vamos para a notícia O Grêmio foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD Pelo episódio de injúria racial de um torcedor contra o Ione Gonzalez Na derrota de 5x4 pro Fluminense, no dia 5 de maio, na terceira rodada do Brasileirão O clube será julgado nesta sexta-feira dia 17, na quinta comissão do STJD Caso o Grêmio for condenado, o clube gaúcho pode ser punido com uma multa de 100 a 100 mil reais Olha isso mano, de 100 reais a 100 mil reais, que bizarro mano, que bizarro Mas não corre o risco de perder mandos de campo O torcedor responsável pela injúria racial, caso seja identificado Pode ser proibido de frequentar os estádios pelo prazo mínimo de 720 dias A denúncia ganhou corpo a partir de imagens divulgadas pela TV oficial do Fluminense Após o quinto gol marcado pelo atacante colombiano, é possível ouvir alguém gritar a palavra macaco Em um setor ocupado pela torcida gremista A Procuradoria do STJD analisou todas as imagens da partida e decidiu denunciar o Grêmio Mesmo que nada tenha sido relatado na súmula pela equipe de arbitragem A Procuradoria destacou que a infração é de alta gravidade e lembrou do caso Aranha Então goleiro do Santos que foi vítima de insultos racistas da parte da torcida do Grêmio No jogo da Copa do Brasil 2014 Somente uma punição severa ao clube alcançará o caráter pedagógico da pena No sentido de quem praticou o ato covarde e discriminatório Saiba que o clube para o qual torcem será responsabilizado Transmitindo uma educação que não tiveram em casa ou na escola Diz o trecho da denúncia Logo após o episódio o Grêmio pediu as imagens das câmeras de segurança da arena Para tentar identificar o torcedor responsável pelo xingamento Mas não teve sucesso Na empreitada até a publicação dessa reportagem O que eu posso dizer sobre isso galera? É errado? É, é errado Não se pode jamais ficar ofendendo ninguém Sendo racismo, homofobia, agortofobia, qualquer coisa do tipo Porém Porém Vamos analisar alguns fatos Vamos analisar alguns fatos Estamos lidando com uma ofensa dentro de um estádio de futebol Qualquer clube tem torcedores que se extrapolam e falam e xingam e ofendem Qualquer pessoa, qualquer tipo de estereótipo Qualquer tipo, mano Qualquer tipo e qualquer torcida Eu falo com certeza Qualquer torcida Onde tem um aglomerado de pessoas Onde pessoas estão com os nervos da flor da pele Bebem, perdem a razão Mano, vai ter gente falando caquinha Vai ter gente falando caquinha Porém, velho Já desde aquele episódio do Grêmio Como a gente tinha lido ali antes Em 2014 Do negócio do Aranha Que pegaram aquela Aquela A guria aquela Esqueci o nome Acho que é Patrícia Moraes Moreira Alguma coisa do tipo Pegaram ela pra Judas ali, né, velho E, cara E fizeram a vida dela um inferno, mano Fizeram a vida dela um inferno Cara, é uma coisa É um assunto delicado Mas é algo que não se vai resolver De um dia pra noite Ou da noite pro dia Não vai ser resolvido De uma forma rápida assim, tá ligado É uma coisa de cultura Porém, velho Estão crucificando Pegaram no pé do Grêmio, cara Pegaram no pé do Grêmio Porque já vi flamenguista Já vi corintiano Em jogo Cara, xingar de muitas formas Só que acontece alguma coisa Sai na mídia alguma coisa sobre isso Não sai, cara Já vi outras torcidas Zoando com Ofendendo, né A Chapecoense Pela questão do avião Do acidente do avião lá, velho Que matou vários jogadores Pessoas da comissão técnica Imprensa Etc Mano, e tem gente que zoa com isso Os torcedores E acontece alguma coisa, velho Não acontece Ninguém denuncia A mídia não fala Mesmo que pessoas mandem Ninguém fala Mesmo que passem Para a imprensa Para a mídia Ninguém fala A mídia simplesmente omite E agora estão querendo Pegar no pé do Grêmio, cara Se isso aí acontecer, velho Se o Grêmio for Condenado mesmo Imagina Olha que coisa feia, velho Mais um caso de racismo No futebol E mais uma vez No pé do Grêmio E isso aí, cara É uma coisa ridícula Porque todos os times Tem alguém que faz Fala Algo Ofendendo E é coisa do futebol É coisa de estádio É coisa do momento Cara, e se pega esse torcedor E divulgam E mostram quem é ele Como fizeram com aquela A garota lá A guria A Patrícia Moraes Moreira lá Mano Vão crucificar esse cara E também Vão fazer O escarcel da vida Desse cara E está certo Que ele não fez Que o que ele falou Foi errado Mas o que eu estou querendo dizer É que ele não é o único O Grêmio não é o único Time Que alguma pessoa Vai lá e xinga Algum jogador Ou juiz Cara, o juiz, velho Os caras xingam de tudo Tá ligado? De tudo Torcida Quando o cara está No jogo Ele se chama de tudo Os jogadores Quando erram um lance Ou faceira Cara, eles se chamam de tudo Só que A mídia não Não sei lá Não se manifesta Eles tinham que fazer Cara, eu não estou falando Que não deveriam Pegar esse caso do Grêmio Não, deveria Tipo, passar o pano Não, cara Eu estou falando Que deveria sim Fazer isso Mas não só com um time Não com um torcedor Mas pegar de vários De todos os casos Que conseguirem E passar para a mídia Para daí sim, cara Ter uma repercussão maior No Brasil todo E aí sim A cultura Vai estar sendo Mudada, cara Porque Até então É só o pé do Grêmio Porque os outros Torcidas vão continuar Fazendo Vão continuar falando Porque estão achando Ah, é só do Grêmio mesmo É só o Grêmio Que tem Torcida de racista Como falam, né, mano Por causa daquele Episódio de 2014 E, né, agora Mais uma vez aí Um caso De racismo Com o Grêmio E vamos ver O que vai dar Esse final Desse julgamento Do STJD Mas fica aqui O meu adendo Que eu gostaria Que tivesse sim Esse julgamento Mas não Somente com Um time Que tivesse Para todos os times Para todos os torcedores Que fizessem Alguma Ofensa Pejorativa Desse tipo Beleza Se vocês Concordam Ou discordam Comentem aqui Com respeito É claro E deixa o like Se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda E me sigam lá No Instagram O link vai estar Na descrição É Arroba Marlon NTG Beleza Falou Um abraço Fui Tchau Tchau